Onde é nós tamo aí, meu povo? Unimontes Campos e Janaúba. Jaíba, Jaíba vai pra cá, pelo atacadão ali, atacado o varejo, entra ali, sentido ali. Bom dia, Arado, boa tarde, boa noite. Vamos cruzar o Janaúba aqui então de novo, né? Avenida Coqueiral. Ah, não é não, tô brincando, tem uns coqueiros aí. Não sei, aqui é a BR122. Tipo, eu que inventei o nome, Avenida Coqueiral aí. É, tem uns buraquinhos de novo aí, ó. Aqui sempre foi assim, né? Rapaziada, falaram aí, na hora que você passar no Janaúba, manda alô, salve aí. Então tamo aí pegando um pedaço de novo aí, ó. Tá bom? Aqui pro norte de Minas. Epa! Tá bom, né? Vamos passar aqui de novo. Em frente do portal do Gurutuba. Condomínio Parque. Então, né, meu povo, nós tamo por cá. Vamos ver se nós lembramos o nome da rapaziada que falaram aqui, que pra mandar um salve, um alô. Vamos ver se eu anotei, se eu não anotei. Já na Uba. Ah, louco. Aqui tem que ir devagarzinho. Chacoalho da Espaquera. Libra bastante, né? Como é que é o nome do rapaz mesmo daqui, do Janaúba? Não sei se ele é daqui, né? Por hora que passar lá, manda um sal pra nós. Não lembra onde que eu coloquei o papel do Zalor. De onde é, nós ponhemos, né? Será que não é grava? Será que não é notê? Não lembro. Não lembrando. Esqueci o nome da rapaziada. Vai vendo aí, vai vendo. Tentar lembrar aqui. Se eu não lembrar, ir pra frente nos outros vídeos aí, falei, tá bom? Vai vendo as paisagens aí. Ah, o Joaquim Manuel falou. Na hora que você passar lá no Norte de Minas, grava, vai passando pra nós. Joaquim Manuel, lembrei. Joaquim Manuel lá do Guarujá, né? Aí, abri uns buraquinhos de vórtico aqui dentro. Aqui sempre foi assim, né? Não consegui achar o papelzinho que eu coloquei os nomes da rapaziada. Na hora que nós achar aí pra frente, nós falamos aí, tá bom? Na hora que nós achar, eu lembrar. Vamos ver se é isso. Eu anotei no papelzinho aqui. Tô indo bem devagarinho aqui dentro do Janaúba. Quer mudo de coca? Não, aqui é o lugar, então. Raimundo Schaffek. Não sei se ele é aqui de Janaúba. Se você passar no Janaúba, manda um salve pra nós, então. Salve e abraço aí. E o Joaquim Manuel, né? Tô lembrando, tô lembrando. Não esqueci de algum aí, perdoa nós, tá bom? O Fábio Viana, lá de São Paulo, também mandou pedir um salve, alô. Alexandre Barbosa e a família dele, lá de Braganço Paulista. Guilherme Ribeirão Preto, tá pra aquelas bandas agora. Vai vendo como é que tá o piso aí. Tá abrindo umas craterinhas de leve de novo. Mas só aqui dentro, aqui cruzando Janaúba. Tem uns trechinho que melhora. Vamos acabar o assunto. Vocês vão ver no Coqueral aí, ó. As estradas. Tá bom? Estão vendo aqui, se não lembra o nome da rapaziada aí. Aqui, achei uma outra listrinha aqui. Uma outra listrinha. Vamos passar. Vamos falar pra rapaziada aí. Luiz, 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 não sei. Aqui tá de São Paulo Vídeos. Não sei se é um canal, coisa assim. Luiz. Aqui eu marquei de São Paulo Vídeos. Não sei que... É da onde se ele é de São Paulo. Tá marcado sim. Se não marcar, esquece. Vai curtindo a paisagem do Janaúba aí. Dez e doze da manhã. Vinte e nove graus. Aqui tá calor. Lá pra minhas bandas do Paraná lá. Tá de bater o queixo. Ali pras bandas de São Paulo também. Acho que tá frio. Teve um que comentou que tá friozinho. Acho que é o Marcelo Araújo. O Marco Araújo. Lá de Jundiaí, ele, né? Se eu errei o nome, o lugar corrige. Aqui, ó, o Copo Sujo. Bar e Restaurante, Céu e Servos. Aqui no Copo Sujo. Ó, o pessoal já tá na água. Lugarzão ajeitado ali. O maior tem que fazer um videozinho ali. Pra ficar bom. Né? Então é Travelpique. Pinguim. Tô falando aí com o farmão. Vendo aqui. Mora em Cambuí. Lá no Minas Gerais, né? Cambuí. Mas é de São Paulo. Ele mora em Minas Gerais. Coeira de São Paulo ou algo assim. Passando em frente do Copo Sujo, hein, meu povo? Antônio Carlos, de Juiz de Fora. Ele falou lá que Juiz de Fora é Manchester Mineira. É verdade? Hã? Abraço pra ele também lá. Luiz Anamias. Tem uns que eu... Às vezes não falo de onde é. A gente não... Fica... Gurutuba. O que é o Gurutuba? É um... Um bairro aqui? Faustino Caires. Olha esse trechinho. Como é que tá aí, ó. Mas já melhorou. 80%. Antes tinha uns buracos aí que cabia a frente do caminhão junto. Como é que é o Faustino Caires de Barra do Estiva da Bahia. Mora em Praia Grande, São Paulo. É Praia Grande? É isso? Eu tô falando aí porque eu notei que senão eu esquecia. Quem interage mais a gente lembra mais tempo, né? Aldeir Araújo. Mora em Santos. Pera da região de Capitão Enéas. Nelson Souza Marinho de Paracatu, Minas Gerais. Manda um salve pra galera de Paracatu. Então tá dado. Salve e abraço. Eterno Deus abençoe pra todo mundo. José Carlos Gonçalves e Neuza. Como é que é? Notei que me na correria. José Carlos Gonçalves e Neuza e Manuel de Curitiba. São três pessoas. Tudo quanto passar lá em Malhada de Pedra. Malhada de Pedra. Malhada de Pedra na Bahia, né? Rapaziada, tão vendendo aí, ó. Umas cadeiras aí. Então já na Uba, a hora que a gente fizer a ponte aqui, é o Rio Gurutuba, né? Pra frente vai pro centro. Tá vendo aí? Rio Gurutuba. Como é que a gente tava falando? José Carlos Gonçalves, Neuza e Manuel de Curitiba. Aqui eu marquei que quando você passar em Malhada de Pedra, manda salve pra rapaziada lá. Sempre que passar lá. Agora eu tô passando aqui já na Uba. Já tá adiantando o salve aí. Às vezes atrasa um pouco aí o salve aí. Às vezes tem gente que fala no próximo vídeo você manda, mas às vezes você acaba não vendo o comentário e acaba passando aí vários vídeos. A hora que a gente vê, com certeza, a gente fala aí, tá bom? Ó o pangaré branco aí. Antônio Carlos, de Juiz de Forja, falei, né? Então os nomes que eu anotei aqui a princípio... E... Às vezes acontece pular uns dias sem vídeo aí, meu povo, porque... Às vezes por causa da internet... Deve ter chovido aí a água do lado aí. Por causa da internet, né? Mas quando vocês veem que não caiu o vídeo, ou eu tô em casa, que... Que não viajamos, ou não conseguimos jogar vídeo pro YouTube, tá bom? Aí tem uns dias aí que às vezes pulou dois dias, três dias, um dia. Mas sempre que acontece de não cair vídeo, é porque... Algum... B.O.zinho assim, envolvendo a internet, que a gente não consegue jogar. Tem lugar que vai ficar virando, virando. Porque você tem que gravar. Você tem que enviar pra lá. É um monte de coisinha pra ir... Tem vídeo que às vezes você edita. E... E acaba... Ficando sem internet. Acaba não caindo, entendeu? Aí precisava de uma internet móvel boa. Porque lugar que não tem... Tem muitos Wi-Fis aí que você entra nele, mas fica virando, fica virando e não... E não manda nada, não abre nada. Por isso que eu procuro fazer assim, adiantar uns vídeos. Coloque três, quatro, até cinco dias posterior do tempo real, né? Por que o certo é fazer isso? No meu ponto de vista, né? Mas vocês podem dar ideia pra nós aí, tá bom? Pode dar, esclarecer nossa mente aí e dar ideia. Qual a melhor forma, porque eu tô meio que aprendendo essa coisa aí. Na verdade, quem faz a edição, essas coisinhas todas aí, é a Cristal. A Cristal que faz esse processo todo aí. Às vezes eu... Quando dá certo e eu tô com internet aí, eu jogo. Olha o charreteiro aí. Só que quem mexe mais com essas coisas é a Cristal. A Cristal é a madrinha do canal aí. Demorou dela convencer eu gravar aí. Aí a pessoa não grava estátua, você fica andando na coisinha. Mas o que que eu vou falar? Eu falava, pra que que eu vou falar? Demorou dela me convencer. E agora devagarzinho, né? Vão se soltando aí. Eu tô meio vergonhoso ainda. E às vezes tem pessoal aí que... Que fala... Grava lá, você almoçando e tal. A gente fica meio acanhado, né? Mas devagarzinho, eles vão se soltando aí. Dá ideia pra nós aí. Aqui vai pro Gurutuba também, essa entrada de chão, hein? O pessoal tá fazendo uma... Parece que aqui tem um canal. Não sei se vem do São Francisco também. Tem um canal de concreto que desce aqui. Então, meu povo, é... Vou deixar a salve, alô, abraço pra todo mundo que acompanha no canal. Pra quem vem visitar só. Reforça os likes aí. Pra fortalecer aí. Dá um reforçado nos likes aí. O vídeo, graças a Deus, tá bem visualizado os videozinhos aí, né? Só que os likes tá... Tão limitado, né? O pessoal quer entrar e nem que entra aí e fazer uma visita. Dá like. Like é nóis, hein? Like aí, positivinho. Ativa aí as notificações. O sininho aí de todas, né? Que eu tava olhando lá na... Eu tava olhando lá na... No YouTube Studio lá, né? Tá bem fraco lá o esquema de apertar as notificações, o sininho, né? Eu acho que 10% de tudo aí que aperta sinalizações. É... Notificações, todas, né? Todas as notificações. E a maioria não acionam o sininho. E daí vocês não ficam sem... Sem saber quanto a gente põe vídeo, né? Daí fica aí meio pro escuro, né? E like, essas coisas aí não custa nada e ajuda a alavancar aí. Dá incentivo, né? Olha o bananal aí. Aqui é a região da banana também. Então aí tudo, rapaziada, se eu esqueci o nome de alguém, de Janaúba aqui, se sintam abraçados aí, viu? É muita coisa na cabeça da gente. A gente acaba passando em branco algum nome. E aqueles que comentam mais, aqueles que interagem mais, a gente lembra mais, né? Não quer dizer que... Não quer dizer que a gente tá dizendo que um é melhor que o outro. Nós somos tudo igual, né? Com Deus nós somos alguma coisa. Sem Deus nós não somos nada, né? Clínica odontológica, reprodução, equina e tratamento. Tem um negócio de cavalo aqui, né? Tipo a clínica de cavalo aí. Pelo menos que eu entendi na praca ali, né? Então, meu povo, pediram aí pra passar por aqui. Quando a gente vê o comentário, a gente reforça, renova os vídeos. E aqui é a casa da fruta. De vez em quando nós almoçamos, que tem um almoçinho bom aqui. Tem um salário da fruta bom. Deixa eu dar um abraço pro pessoal ali da casa da fruta. Na saída aqui pra porteirinha, né? Então a BR aí vai ser na 1, 2, 2. Eu tava vendo os comentários lá ontem. Teve um rapaziada que falou, vai passando pra nós lá 1, 2, 2. Como é que tá? Nós passa a rota como nós faz, né? Talvez alguém pode falar, não, o cara filma lá direto. Direto ele faz. Ah, é vídeo tudo igual, não sei o quê. Não sei se alguém fala, né? Eu vejo no canal dos outros, que a turma comenta isso, né? Se acontecer com o nosso aí. Vocês falam aí, se nós estiver fazendo coisa demais, vocês falam lá, diminui. A gente procura apostar nossas rotas aí, né? Tá bom? Às vezes o lugar pode ser o mesmo, ao dia é outro, a viagem é outro, o assunto é outro. Tá bom? E alguns pedidos que a gente consegue ver a tempo de gravar, a gente... A gente grava aí, tá bom? Tô fazendo um patião fechado, grande aqui. Bem grandão o patião, não sei o que vai ser, hein? Ó o sendorzão, hein? Então, meu povo, essa... Viajada vai pra Brumada. A gente posta aí, eu sei, e quando acontecer de não cair vídeo, vocês entendam aí que às vezes a internet, às vezes você não tem o conteúdo gravado, e às vezes a internet não colabora pra jogar, entendeu? É bom, muito lugar que não tem área. E... Às vezes a pessoa fala, coloca em tempo real, coisa e tal, acho que eu vou colocar... Teve alguém que falou, coloca em episódio. Mas aí, num lugar que não tá episódio até agora, é sempre na sequência que você coloca aí, tá bom? Porque às vezes, por causa da internet, a gente se obriga a adiantar alguns vídeos. Por isso que às vezes acontece de... A pessoa vê lá que tá... Ah, você faz quatro dias, cinco dias que você gravou. Vai evitar uma possível falta de conteúdo, você adianta alguns, entendeu? E eu sei que os pessoal, tudo isso, a gente voa, entende, tem discernimento, sabe como é que funciona. E quem não souber, procura saber como é que funciona, mas não é fácil. Parece ser fácil, mas não é tão fácil como parece, né? Tudo ocupa tempo, e a gente tem que dar prioridade aqui pro serviço, né? E a gente procura conjugar uma coisa com a outra, né? Isso é um caminhoneiro que faz vídeo aí pro YouTube, mas a gente tem que dar prioridade assim no serviço, daí vão gravando e vão conjugando as coisas pra ir compartilhando com vocês, hein, né? Onde a gente passa, carregamento, caminhão. E se vocês quiserem ver um... Se vocês verem na playlist lá, também tá organizado lá, se vocês quiserem ver só descida de serra tem, só subida, só caminhão. É, tudo organizadinho na playlist lá, tem lá comunidade lá em cima. Comunidade, sobre, e tem lá playlist. Se vocês quiserem ver assim, organizadinho, também tem lá, tá bom? Então, que nem eu falei pra vocês, a gente dá prioridade pro serviço, por quê? Porque o pessoal cobra a gente, né? Eles cobram a gente. E daí a gente procura conjugar uma coisa com a outra, já que nós estamos andando aqui, vamos gravar pra compartilhar com a galera aí, né? Aqui o pessoal vende aí, caldo e cana, né? Menas Lombadas já saindo pra porteirinha. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até logo, fui!